Aquele que era, que é, e que há de mim E o alfa e o ômega, o princípio e o fim Aquele que era, que é, e que há de mim E o alfa e o ômega, o princípio e o fim Eternamente estou apaixonado por ti, Jesus Eternamente estou apaixonado por ti, Jesus Eternamente estou apaixonado por ti, Jesus Eternamente estou apaixonado por ti Eternamente estou apaixonado por ti, Jesus Rei dos reis, Senhor dos senhores, é Jesus, é Jesus, aquele que faz nova todas as coisas. Que transforma a vida, faz tudo novo, que tem o poder sobre todo o mar, que abençoa todo aquele que crê, rei dos reis, rei dos reis, Senhor dos senhores. É Jesus, é Jesus, aquele que faz nova todas as coisas. Que transforma a vida, faz tudo novo, que tem o poder sobre todo o mar. Que abençoa todo aquele que crê, rei dos santos. Santo, Santo, Santo és o Jesus. Maravilhoso, poderoso, glorioso és o Jesus. Maravilhoso, poderoso, glorioso. Aquele que é, que é, que guia de mim. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que ela, que é, que guia de mim. O alfa e o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glorioso, poderoso, poderoso Senhor. Maravilhoso, poderoso, poderoso Senhor. Maravilhoso, salvador Jesus. Eternamente estou apaixonado por ti, 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 Jesus.